Mariano, onde você está? Eu não quero que a polícia saiba que você está falando comigo. Mas por que não? Eu só liguei para te dizer adeus e para agradecer por todo o amor que você me deu. A Ana Letícia é o mais importante para mim. Eu amo. Mas o que você vai fazer, Mariano? Por favor, está me assustando. Adeus. Mariano, por favor, não desliga. Mariano! Está feliz? Você também me ama, né? Eu sabia. E você não sabe o quanto eu estou feliz. Sempre vamos ficar juntos, meu amor. Até o fim. Sim. Sim, 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 sim. Meu amor, você está linda. Obrigada. Essa aqui é para você. Obrigado. Eu quero fazer um brinde porque eu nunca tinha sido tão feliz. Eu nunca pensei que isso fosse dar certo. Me fala que a gente vai ficar juntos para sempre. Para toda a vida. É a minha sobrinha. É a minha sobrinha. Minha filha. Minha filha. Sempre será a minha filha. Eu sei, Mariano. Eu sei, meu amor.